Música 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 A gente para na Agra Falls Então Já estamos no Gol Que é o trem que a gente pega pra ir direto pra lá E Vamos comemorar o aniversário dessa pessoinha Aqui, esse final de semana Então vamos lá Vou mostrar tudo pra vocês Música 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 Compramos a passagem por 15 dólares cada Para ir e voltar no site da Gol E para fazer os passeios Compramos um pacote que vale super a pena você comprar Porque te dá acesso às principais atrações E mais ao ônibus da Gol Que te ajuda a locomover por Nayagra Música 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 A Clifton Hill A Clifton Hill é uma rua com uma vibe bem Las Vegas E muito divertida Tem várias atrações E você também pode adquirir pacotes Que saem mais em conta Nós fomos na Sky Hill Foi uma atração a parte e pagamos 15 dólares cada Música 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 Se inscreva no canal 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 E olha aí o que eu falei pra vocês Incrível essa visão com arco-íris, não é? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no segundo dia fomos na Whitewater Walk Que é uma passarela pelo rio onde as cataratas desembocam Achei um passeio super bonito, tranquilo e que vale muito a pena E aí 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 As águas E aí 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 Tchau, tchau 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 O Niagara Glam Park é um parque que tem muitas trilhas que não conseguimos fazer, infelizmente Mas esperamos voltar com mais tempo para curtir um pouco melhor esse parque Tchau 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 Tchau